Oi gente, tudo bem? Então hoje, mais um videozinho diferente aqui no canal pra contar uma história um tanto quanto trágica, um tanto quanto engraçada pra vocês, que é a história de quando eu tirei minha carteira de motorista. Sim, eu reprovei, né? Acontece. Depois que eu reprovei, que eu fui saber que muita gente reprova, tipo, muita gente. Mas eu vou contar a minha história pra vocês. Bom, comecei a autoescola, porque eu entrei na faculdade, então eu fazia faculdade durante o dia e à noite eu ia pra autoescola. Então, tipo, durante, vou ser bem sincera. Sirenes não, né? Bom, vou ser bem sincera. Durante as aulinhas da autoescola eu não prestava muita atenção, eu achava que aquilo parecia muito conhecimento gerais, tipo, sério. E enquanto eu fazia, tipo, no final de cada aula tinha um teste que tu tinha que fazer e, tipo, a minha qual era uma competição contra mim mesma pra ver qual era o tempo mínimo que eu fazia as 40 questões que eu tinha que fazer. Então, tipo, eu ficava fazendo uma competiçãozinha de tentar ir cada vez mais rápido. E o meu recorde foi 7 minutos, eu mergulho muito disso, porque eu fiz 40 questões em 7 minutos. E eu fui bem, tá? E eu fui bem. Aí, beleza, fiz a prova teórica, fiz lá os psicotécnicos, as coisas, tá? Aí, ó, as práticas. Tava show, né? Falei, meu, vou dominar essa prova prática, vai ser, ó, vai dar tudo certo, nem tem beleza, né? Aí você chega lá, tipo, aqui, onde foi a minha prova, é, tipo, vai lá, tem uma rua, assim, tipo, meio que parada na epípede, eu acho, nem lembro direito, mas... Aí eu lembro que tava nublado, assim, tava meio... um dia meio estranho, assim, sabe? E... daí tu vai no carro do teu instrutor e a minha instrutora tava junto, beleza. Aí as pessoas que estavam fazendo a prova junto comigo, cara, elas estavam muito nervosas, muito, muito nervosas. E já tinha gente que tava repetindo. E daí eu tava de boa, até que eu comecei a ver aquelas pessoas nervosas, aí eu comecei a ficar nervosa. Aí eu comecei a ficar nervosa, comecei a ficar nervosa, beleza. Ah, me chamou. Fui lá, sentei no banco, comecei... Cara, comecei a ser sensacional. Botei o cinto, arrumei os espelhos. Até aí, né, estamos... Show de bola. Quando eu botei o pé na embreagem, o pé começou... Começou aquela tremidinha. Aí eu falei, ai, Jesus... Mas... Gratei a marcha, saí... Comecei a dirigir. Gente, tinha muito cachorro andando naquelas ruas. Tinha muito cachorro. Não era um cachorro nem dois, eram muitos. Era tipo uma... sei lá, uma manada, assim. Era muito cachorro. Aí... Eu comecei a andar, daí tinha uma placa de party. Aí nessa placa de party, tipo, eles falam, né, o policial, o guardinha, não sei o que. Eles falam, ah, direita ou esquerda? Daí ele, quando ele ia falar, ele começou assim, esse daí, direita. Quando eu olhei pra direita, sabe o que tinha na direita? Um cachorro deitado no meio da rua. Aí aquilo começou, o que eu vou fazer? Não posso atropelar o cachorro. Não posso atropelar o cachorro. Não posso atropelar o cachorro. O que a Júlia fez? Parou o carro, né, na placa de party. E ficou olhando pro cachorro, o cachorro ficou olhando pra Júlia, Júlia olhando pro cachorro, o cachorro olhando pra Júlia, até que o cachorro levantou. Quando o cachorro levantou, Júlia fez o quê? Tentou arrancar. Tentou a camarcha. E aí o que aconteceu? Aí o carro morreu. Aí, né, aí tudo bem, né? Você fala, não, mas Júlia, o carro só morreu. Três pontos. É. Só que morreu na terceira marcha, né? Aí, cagou a prova. Aí eu olhei pro moço, né, do meu lado, assim. Falei, preciso continuar? Dei. Aham. Aí lá vai Júlia, né? Engato a marcha, que já me toquei na hora, porque eu tinha feito merda, né? Já percebi na hora, né? Engatei a marcha, virei, fui fazendo tudo bonitinho. Aí chegou, né? Era a última curva pra fazer a volta na quadra, assim, pra voltar pro lugar que a gente tava. Tava vindo um trator, mas você não tá entendendo, tava muito longe. Mas tava muito longe. E eu sou obcecada por trator, gente. É sério, eu sou obcecada, eu amo trator. E eu fiquei observando aquele trator e não sei porque, que me parecia que ele tava muito rápido. Só que ele não chegava nunca. E eu fiquei esperando. Gente, eu acho que eu fiquei sem brincadeira. Eu acho que eu fiquei uns quatro minutos esperando o trator passar pra eu poder ir. Não tô brincando. Quatro minutos. Aí virei, tal. Fiz uma baliza sensacional. Falei, não. Ele ficou andando cinco minutos comigo, né? Então, ah, tem uma chance, né? Chegou a minha história, então, né? Que você morreu no carro e arrancou na terceira, então... Então, você não passou mesmo. Gente, eu entrei em pânico. 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 Aí liguei pra minha mãe. Mãe, não passei, mãe. Mãe, não passei. Vai começar a mesma história do vestibular. Eu não passei, eu não passei. Aí, que ele chororou, né? Porque, imagina, o estudante de medicina é traumatizado com o vestibular. Então, começou aquele chororou de prova e não sei o que, não sei o que. Aí, beleza. Termina aí? Não, não termina aí. Eu nunca tive problema pra fazer baliza, gente. Isso é uma coisa assim, ó. Eu tenho problema pra fazer curva, mas baliza eu nunca tive problema. Daí, eu fui fazer mais duas aulas antes da outra prova que eu ia fazer, né? Porque tem que repetir a prova. Aí, o moço, que acabou sendo um outro instrutor, falou, não, vamos treinar se a sua baliza der errado, né? Se a sua baliza der errado, vamos treinar. Aí, lá vai a Júlia fazer a prova de novo. Lá vai a Júlia fazer a prova de novo. Aí, a galera tava nervosa, né? Falei, não, vou ficar na paz. Fiquei tranquila, tranquila. Beleza. Aí, sai, fiz tudo bonitinho. O pé tremendo na embreagem, né? Porque o pé sempre treme na embreagem nessas horas. Fiz tudo bonitinho. Foi pra você chegar na hora da baliza. Quase, batei. Quase, mas foi quase. Aí, saí. Diz o povo que eu olhei antes de sair, mas na minha cabeça eu olhei e foi a nada. Entrei em pânico, só queria sair de lá. Saí da baliza. Fui pra trás, tudo de novo. Pra frente, umas três vezes, daí entrei na baliza. Tranquilo. Aí, passei. Passei. Juro o povo que eu olhei pro lado, mas eu acho que eu não olhei não, sabe? Mas... Passei, é o que importa. É o que importa. Bom. Espero... O vídeo de hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado dessa minha história meio tosca. De como eu tirei minha carteira de motorista. A lição que fica é não subestível a prova, gente. Porque eu achei que ia ser muito fácil. Eu achei que ia ser tipo... Vou tirar de letra. E daí eu vi que não é. No dia que eu fui, teve gente que... Várias pessoas não passaram. Teve gente que fez a... A prova inteira com o freio de mão puxado. Ou seja, não passa. Eu conheço pessoas que reprovaram quatro vezes nessa prova. Então, tipo, não subestime a prova. Vá com calma, vá de boa. Mas, tipo, treina, dirige de verdade antes, sabe? Porque, tipo... Pode dar pego errado. E é bem chato pra refazer a prova. Porque, tipo, você tem que esperar duas semanas. Tem que pagar de novo, né? Então... Mas acontece. Então, se você tem alguma história engraçada sobre essa época de autoescola e carteira de motorista. Porque sempre acontece alguma coisa com as pessoas nessas épocas. Comenta aqui nos comentários. Eu vou se achar super legal conhecer a sua história. Então, e não esquece de curtir o vídeo. E também de se inscrever no canal. E de me seguir nas redes sociais. Pra ficar por dentro de todas as novidades aqui no canal. Beijo. E até o próximo vídeo. 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 E até o próximo vídeo.